Bagola Vem do apoché, vem do enjeixar, vem do cantor velho Olha o baguleiro, vindo a dançar, deixa o corpo louco, ele vem quebrar Bagola, bagola, bagola aí Bagola, 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 vem do campo grande, abraçando a sete Bagola, bagoleiro, pra dizer como é que é Vem de queto, nago, vem de jeixe, jeixa Vem de queto, nago, vem de jeixe, jeixa Bagola, 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 bagoleiro Bagola, 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 bagoleiro Bagola, sagatum, 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 sagatá Bagola, bagolam, sagatum, sagatum, sagatá Bagola, 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 bagola aí 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 Bagola Vem de jeixe, jeixe, vindo, vem do apoché Vem do Ijeixá, vem do Candomblé Olha o pagoleiro, vindo a dançar Deixa o povo louco, que ele vem ver dar Pagola, 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 aí Pagola, 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 vem do Campo Grande A pração da série, pagola, pagola, pagola Pra dizer como é que é Vem de Queto, Nago, vem de Jeixe e Jeixá Vem de Queto, Nago, vem de Jeixe e Jeixá Pagola, 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 pagola Pagola, pagatum, pagatum, pagatá Pagola, pagatum, pagatum, pagatá Fagola, pagola, pagola, pagola aí Pagota, pagota, pagota aí